Vamos pagar vocês agora com o trabalho, com a saúde, com a educação Nós três aqui gente, o vereador vai buscar repulso de novo pra aqui gente Pode confiar que nós três queriam correr atrás de tudo que acabou aqui Vocês são conscientes disso, vocês só trocaram nós por mentira deles Falaram que nós era ladrão, roubaram tudo e não fizeram e vão fazer tudo de novo Se tem o que quiser gente, pode confiar, é só ter um pouquinho de paciência e esperar Que as coisas vão tornar a chegada do jogo de novo Eu quero agradecer gente, de coração muito obrigado a vocês Porque eu não estou tendo nem condições de falar Porque, ó gente, é muito grato, vocês são muito gratos comigo, muito gratos Esse aqui, esse aqui é meu prefeito Esse aqui é meu vice, me recomendo o invadido Boa noite gente, boa noite a todos É um momento de muita alegria, é um momento de muita satisfação Eu quero agradecer aqui a cada pessoa que nos recebeu em sua casa Que sentou com a gente no sofá, que discutiu política E que acreditou na nossa proposta É isso aí meu povo, estamos aqui Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui na grande presença Agradeço o apoio da Polícia Militar Muito obrigado gente, pelo apoio E vocês que nos sabem tanto Eu quero agradecer a cada pessoa aqui presente Pessoa que acreditou Pessoa que veio aqui hoje E que depositou o seu voto de confiança Quanto, com certeza gente, vocês virão receber trabalho, muito trabalho Eu agradeço de coração E peço a cada um de vocês que vamos comemorar com muita alegria Com muita satisfação e com muito respeito a todos nós Por isso meu povo, estamos juntos novamente Você que acreditou, você que veio Eu quero agradecer, muito obrigado Obrigado a todos Esse é meu vice-prefeito Agora esse aqui É o cara que carrega pingo d'água no coração É o cara que quer dizer Obrigado mesmo pela confiança, pelo apoio, pela receptividade. Vocês já nos conhecem, sabem do nosso trabalho, da nossa responsabilidade. Nós vivemos uma campanha e neste momento a gente tem que agradecer aos nossos companheiros, parabenizar ao povo todo por ter participado, parabenizar aos nossos candidatos a vereadores que foram guerreiros, trabalhando para o Arturo e Vadim. E nós queremos dizer para todo mundo, para todos os convidados, inclusive para os nossos adversários, que a partir de agora é trabalho, é trabalho para o Pingo Bravo recuperar o tempo perdido. E esses quatro anos não se arrepentam nunca mais com o Pingo Bravo. Nós vamos reiniciar o nosso trabalho do jeito que começamos há 20 anos atrás. Vamos reconstruir tudo. Com as bênçãos de Deus, com fé, muito trabalho, com a confiança e participação popular, nós vamos reiniciar de novo. Nós vamos colocar o Pingo Bravo no trigo. Não pode já ser só o nosso compromisso. Ninguém aqui nos promessa o nosso compromisso com cada um Pingo da Grisa. Foi de trabalho. Nós vamos trabalhar. Porque Pingo d'Água foi ver esses quatro anos em escravidão de uma promessa que foi feita na maldade. Na hora da noite, na hora da noite, com o único objetivo de ganhar a eleição e sacrificar o nosso povo. Nós vamos dar a volta por cima. Pingo d'Água vai voltar a crescer, vai voltar a ter o que tinha antes com muito mais. Com a experiência do Arthur, que já foi prefeito. Eu vou adquirir com muitos anos de trabalho. E a experiência da Câmara Municipal, que acaba de ser unida. Nós vamos mostrar que crise existe, mas com crise também trabalha. Porque lá em Guagulhos, não tem que aqui não trabalhar. Porque não tem compromisso e nem resposta verdade. E nós vamos mostrar isso, porque todos vocês conhecem cada um de nós. E sabem que nós estamos ali e no nosso trabalho. Nós vamos chegar em janeiro, se Deus quiser, de cabeça erguida, de mangas às caminhas e na roda. Muito obrigado, Rodrigo. Ahnabai, Arthur. Vamos trabalhar aqui. Você levantou o Leidão. Rádio, você ganhou. Essa turma deu certo. Essa turma deu certo. O que tem que mudar, não precisa de dar certo. Não vai dar certo, ju? Muito obrigado, gente. Um abraço, um beijo. É 12, é 12, é 12 Obrigado mesmo pela confiança, pelo apoio, pela receptividade Vocês já nos conhecem, sabem do nosso trabalho, da nossa responsabilidade Nós vivemos uma campanha e neste momento a gente tem que agradecer aos nossos companheiros Parabenizar ao povo todo por ter participado Parabenizar aos nossos candidatos a vereadores que foram guerreiros Trabalhando para o Arturo e o Vadim E nós queremos dizer para todo mundo, para todos os convidados Inclusive para os nossos...